A partir de hoje, toda a população pode se vacinar contra a gripe. Mais de 10 milhões de doses ainda estão disponíveis. Após 50 dias de campanha direcionada para um público prioritário, como menores de 6 anos e idosos, a partir desta segunda-feira, as doses restantes, cerca de 10 milhões, vão estar disponíveis para toda a população. A medida, de acordo com o Ministério da Saúde, busca evitar o desperdício e a campanha segue até que as doses acabem. Até agora, oito estados já bateram a meta de 90% de cobertura vacinal, entre eles Amazonas, Pernambuco e Espírito Santo. O Rio de Janeiro e São Paulo seguem com a menor taxa de vacinação. A vacina continua sendo a forma mais eficaz de evitar a doença.